Todas essas fotos aparentam ser inocentes, porém, nem tudo é o que parece. Bom, essa imagem parece muito normal, mas foi a última foto tirada de Jolie Cullen, que de forma perturbadora, foi tirada pela pessoa que tiraria sua vida momentos depois. Jolie Cullen era uma jovem nascida no Alabamba. Ela tinha um namorado chamado Lauren Bonner, que rapidamente se tornou seu ex-namorado. O motivo da separação foi Lauren. Ele era extremamente possessivo durante o relacionamento, e de acordo com amigos e familiares de Jolie, Lauren queria que Jolie passasse tempo apenas com ele e seus amigos, e ficava com ciúmes se Jolie não o ouvisse. Ela até tentou terminar com ele várias vezes, mas não teve sucesso, já que ele ameaçava tirar a própria vida sempre que ela tentava sugerir uma separação. Então sim, era um relacionamento muito tóxico. Eventualmente, Jolie conseguiu se libertar quando tinha cerca de 18 anos. Ela decidiu então namorar um novo cara, e estava muito mais feliz do que em seu relacionamento anterior. Lauren, por outro lado, estava claramente cheio de raiva e ódio. Poucas semanas antes de Jolie ir para a faculdade, ele ligou para ela e a convidou para um encontro final para se despedir antes dela ir para a faculdade. Jolie concordou porque ainda a considerava como amigo, e queria ter algum encerramento após o término. Por volta do dia 30 de agosto de 2015, eles foram fazer uma trilha. Eles se encontraram no Parque Estadual de Sheeha. Durante a caminhada, eles começaram a falar principalmente sobre as partes boas dos tempos juntos, e negligenciando as partes ruins. Agora, começamos a entrar no lado mais perturbador desse caso. Lauren posta inúmeras fotos de Jolie e seu cachorro Kiba em sua página pessoal do Instagram. Sabendo do histórico dessas imagens, é bastante perturbador tentar entender o que deve ter passado pela cabeça de Lauren. Ele sabia que estava documentando os momentos finais dessa garota, e parecia estar empolgado ao pensar que tinha todo o poder para acabar com a vida dela a qualquer momento. Era a escolha dele, já que ele achava que a possuía, e sempre que sentia vontade, podia decidir tirar a foto final dela. O que nos leva a esse triste desfecho, a imagem final de Jolie Callum. Uma foto de costas dela fotografando a floresta. E foi também uma foto de costas que encerrou sua vida. Ele então empurrou seu corpo do penhasco, surpreendentemente de forma calma e sem nenhum remorso. Ele voltou para sua caminhonete, sentou-se no banco do motorista e ligou para o número de emergência. Por volta de 2017, Lauren foi condenado a 52 anos de prisão, podendo ser elegível para liberdade condicional após cumprir 15 anos. Essa é a imagem final de Andrew McCauley, de 39 anos. Esse homem estava em seu caiaque no meio de nada, sozinho. Andrew era um homem com uma missão clara. Ele queria ser o primeiro homem a remar de Austrália até a Nova Zelândia, que ficam a mais de 1.600 quilômetros através do sul do mar da Tasmânia. E ele faria história se conseguisse esse objetivo. Essa área é conhecida por ter tempestades no mar. Então isso era extremamente arriscado desde o início. Ele estimou que a travessia levaria cerca de um mês, mais ou menos. E para uma viagem dessa extensão, nessa parte do mundo, não há como ter uma janela climática tão precisa. Então ele sabia dos riscos. Por 10 anos, ele vinha se preparando para esse dia, completando múltiplas travessias em condições climáticas terríveis. Ele estava confiante, portanto assumiu o desafio. Andrew foi muito bem sucedido em sua tentativa, faltando apenas 120 quilômetros, e quase fez história. Mas foi também nesse momento que a guarda costeira recebeu uma transmissão. A guarda costeira recebeu uma transmissão de passos. Uma transmissão de passos. Uma transmissão de passos. Uma transmissão de passos. Curiosamente, a família de Andrew pensou que essa gravação não era motivo de preocupação, havia várias razões para essa mentalidade. Na gravação, a voz de Andrew soava quase que de forma inaudível, então poderia ter sido qualquer pessoa fazendo a transmissão. Além disso, Andrew mandou uma mensagem para sua esposa Vicky alguns dias antes, dizendo que chegaria em segurança no domingo, mas ele enviou a mensagem na quinta-feira, apenas um dia antes da transmissão acontecer. Além disso, Vicky também estava grávida, então ela realmente precisava manter uma atitude positiva. Levando tudo isso em consideração, a gravação foi rapidamente descartada como uma farsa. No entanto, eles ainda lançaram uma pequena busca, apenas por precaução. Após 24 horas, encontraram o caiaque dele a 54 quilômetros de Milford Sound, mas Andrew não estava em lugar algum. Até hoje, ele continua desaparecido. Surpreendentemente, a câmera de vídeo que ele usava para documentar sua jornada foi encontrada intacta no caiaque, nos dando uma visão sobre a sua mentalidade e a situação de Andrew. E aí, eu estou muito ansioso. E aí, eu estou muito ansioso. E aí, eu estou muito ansioso, mas ele está ficando muito fechado, então eu decido não, eu vou voltar para dormir por um tempo. Eu tenho muito mais coisas para voltar, então eu tenho uma bonita filha. Eu tenho um bom filho, um pequeno filho, um pequeno filho, ele é o mais bonitinho do mundo. Os casos abordados nesse vídeo são 100% reais, mas sabe uma coisa que eu já menti há um tempo atrás? Sobre a minha queda de cabelo. E você pode estar se perguntando por que eu estou comentando sobre isso. Primeiro, porque dia 1º de abril está chegando e é o momento perfeito para você parar de deixar o cabelo crescer demais para disfarçar a calvície. E ficar mentindo o tempo todo, né? Algo que eu fazia muito para disfarçar aquelas falhas, assim como essa foto que vocês estão vendo aí na tela. Muitos homens sofrem com problemas de queda de cabelo, algo que infelizmente acaba afetando 50% dos homens ao longo da vida. E é por isso que eu resolvi começar um tratamento com a Manual. A Manual é um site totalmente confiável que vai atender o que eu preciso de forma simples e eficaz, sem precisar sair de casa. E acredito que para você que está com medo de chegar na calvície, é uma ótima opção. Ao entrar no site, você vai ter um auxílio de médicos especializados no assunto. E por meio de um formulário de perguntas, você vai conseguir identificar qual é o melhor tratamento para você. Então, com a prescrição em mãos, é só você fazer o pedido dos produtos inclusos no tratamento. É bem simples. Vale ressaltar que o frete é grátis. Além de que os tratamentos funcionam tanto para casos iniciais ou para casos mais avançados. E pode ficar tranquilo, porque você vai ter um acompanhamento clínico ilimitado, sem nenhum custo adicional. Essas fotos que você está vendo são fotos de clientes reais que utilizaram a Manual, e hoje em dia estão tendo resultados ótimos. Sendo que os resultados mais visíveis, costumam aparecer por volta de 4 meses de tratamento. Isso depende muito sobre qual nível de calvície você se encontra e outros fatores biológicos. Então não perca tempo e comece hoje mesmo a se prevenir contra quedas e cuidar da sua autoestima. Na descrição do vídeo, no comentário fixado, eu vou deixar um cupom exclusivo do canal. Utilizando o cupom AQUINHO, você ganha 40% de desconto no seu primeiro tratamento. Além de que, claro, o frete continua sendo totalmente grátis. Lembrando que esse desconto é por tempo limitado, então já comece o ponto antes. E depois dessa dica que eu dei pra vocês, vamos continuar com os tópicos desse vídeo? Que tem várias coisas interessantes e eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados. Essa imagem parece muito sinistra e pode ser difícil imaginar qual seria a origem dela. Também é uma versão em preto e branco dessa imagem, que deixa ainda mais assustadora a situação. Essa imagem foi compartilhada em vários subreddits de terror. E nessa imagem, podemos ver uma criança sentada em uma cama olhando para a câmera, enquanto quatro adultos fantasiados de teletubbies estão ao redor dele. Ao fundo, há um pôster de Dennis Berkham, que era um ex-jogador de futebol holandês. E ao lado dele, algumas imagens que você encontraria em uma clínica infantil. Com tudo isso em mente, poderíamos presumir que essa foto foi tirada em um hospital. E na verdade, há bastante informação que poderíamos extrair apenas com base nessa imagem. Vamos começar com o pôster de Dennis ao fundo. E fazendo uma pesquisa aprofundada da imagem, chegamos a um link do eBay, que no momento se encontra inativo. Mas se olharmos no wayback, encontramos um pôster de Dennis feito à mão. E olhando para a descrição do anúncio do eBay, o vendedor afirma que o pôster foi feito no final dos anos 90. E esse pôster era um brinde de uma revista de futebol, a revista Match. E a revista Match é britânica, então é provável que a foto tenha sido tirada de algum lugar da Inglaterra. O vendedor nos deu um período de 1990 a 2000. E pesquisando com essas informações em mente, encontramos um post de um blog de 2014, onde falam sobre a revista Match de 31 de outubro de 1998. Junto, eles também anexaram uma imagem da capa do pôster. E no lado direito, podemos ver que realmente é a revista que a gente estava procurando. Já que diz, Dennis Birkham, Mega Pôster. O post do blog também menciona o Halloween. Com tudo isso em mente, a localização da imagem original é no Reino Unido. E muito provavelmente em um hospital, durante a época do Halloween. A criança na imagem não parece desconfortável. Então a teoria é que isso seja algum tipo de evento de caridade durante o Halloween. Por isso as fantasias assustadoras na imagem. Há várias outras imagens mais atualizadas, e as fantasias são muito semelhantes. E elas visitam crianças em hospitais domiciliares. Então sem muito segredo, sobre essa imagem, apenas foi postada fora de contexto para parecer algo assustador. Mas o propósito era esse mesmo. Porque era a época de Halloween, então faz total sentido. As imagens que você está vendo agora fazem parte das imagens de uma câmera de segurança capturando os momentos finais de Timothy Peterson, antes deles aparecer para sempre. E parece uma cena bastante normal. O menino e sua mãe, sem sinais de angústia ou qualquer intenção. Mas apenas algumas horas após essa filmagem ter sido capturada, a mãe reservou um quarto em um hotel e tirou a própria vida. Deixando uma nota afirmando que Timothy estava seguro, mas que nunca seria encontrado. Em 11 de maio de 2011, o pai de Timothy, James Peterson, deixou ele na escola e alguns minutos depois sua mãe, Amy Peterson, pegou ele. Ela mentiu para a equipe da escola, dizendo que havia uma emergência familiar. Ambos foram capturados pela câmera ao sair da escola. Mais tarde, James Peterson foi buscar Timothy na escola. Mas percebeu que ele já tinha ido embora. Sua esposa nunca atendia suas ligações. Então ele relatou os dois como desaparecidos. Amy levou Timothy em uma viagem de três dias para vários parques de diversões e parques aquáticos. Como mostram as filmagens, ele estava de mãos dadas com ela. E Timothy brincava com brinquedos, que foram encontrados mais tarde pela polícia. E esses são os momentos finais de Timothy registrados em vídeo. Pouco tempo depois, Amy foi vista sozinha em uma loja de um dólar em Illinois. Naquela noite, ela se hospedou em um hotel em Rockford e parecia estar sozinha. No dia seguinte, ela foi encontrada sem vida após uma overdose de antihistamínicos. Os policiais também encontraram duas cartas escritas por Amy, uma para uma amiga e outra para sua mãe, dizendo que Timothy estava bem e seguro, mas que vocês nunca encontrariam ele. Após uma busca elaborada em três estados, a polícia não conseguiu encontrar Timothy, embora tenha encontrado uma quantidade preocupante de sangue no SUV de Amy. Os investigadores concluíram que deve ter sido de um sangramento nasal, algo meio suspeito, né? Então ainda havia alguma esperança de encontrar Timothy. No entanto, as pessoas acreditam fortemente que Timothy, né? Já se foi há muito tempo. Anos depois, em 3 de abril de 2019, a polícia encontrou um menino abalado e perturbado afirmando ser Timothy. Mas o FBI rapidamente desmentiu, afirmando que o adolescente claramente não era Timothy. E até hoje, ele segue desaparecido. Nesse próximo tópico, eu quero comentar sobre algumas fotos bastante desconhecidas, obscuras, assustadoras e misteriosas. O foco aqui é mais sobre a parte desconhecida e obscuro. Essa foto foi postada em um fórum há algum tempo atrás, e segundo a sua história, essas fotos surgiram de uma tela de um jogo de arcade. E a tela se tratava de uma imagem estranha de crianças desaparecidas em uma máquina de fliperama em Dallas, no Texas. Na imagem, vemos dois meninos. O menino da esquerda é Taj Alan Merriman, nascido em 17 de maio de 1982. E o menino da direita é Stephen Philip Kurtz, nascido em 3 de março de 1977. No topo dessa imagem, temos um número para você ligar, caso você tivesse alguma informação sobre essas crianças desaparecidas. Até que por uma busca aprofundada dessa imagem, encontramos algo muito interessante sobre ela, em uma página do Reddit, com o nome de Cyberpunk. E lá podemos ver uma postagem afirmando que encontraram um anúncio de 40 anos atrás, relatando crianças desaparecidas que apareceram em uma máquina de fliperama. afirmando explicitamente que foi um anúncio exibido em um fliperama durante a Glimplay. O que significa que as pessoas que programaram esses anúncios estavam lucrando ativamente com o desaparecimento dessas crianças. E isso é definitivamente uma característica incomum em jogos de fliperama. O tópico do Reddit também continha um link para um fórum diferente. E nesse fórum, podíamos ver uma postagem feita em 2017. E aqui conseguimos perceber que esse não foi um caso isolado. Havia várias crianças desaparecidas exibidas nessas máquinas de fliperama. No post, você consegue encontrar cinco imagens diferentes, incluindo as imagens que estou comentando nesse tópico. Então, no total, temos três imagens diferentes. Nessa foto, temos Melinda Mary Smith, que se encontra na esquerda. Ela nasceu em 22 de outubro de 1977. À direita, temos April Rose Eates, nascida em 9 de março de 1979. E não há absolutamente nenhuma informação sobre Melinda Mary Smith. A única coisa que podemos encontrar é sobre April Rose Eates, em um post de um blog que supostamente foi publicado em algum canal de notícia no dia 28 de julho de 1985. E lá, apenas temos uma suposta confirmação que ela se encontra desaparecida, e ela é de Cranford, Nova Jersey. Eles também acrescentam que ela provavelmente foi levada por seu pai, que não se encontra na custódia, e continua desaparecida. A segunda imagem mostra Daniel Godfrey Owens, à esquerda, nascido em 18 de junho de 1980. E à direita, temos Charles Brandon Morris, nascido em 24 de junho de 1980. E nesse caso, também não há informações sobre ambos. Quanto à imagem inicial, o garoto à esquerda foi encontrado pouco tempo depois que o anúncio foi ao ar. Taj Ellen Merman. Ele foi encontrado três anos depois, após a própria família ter sequestrado ele. Ele estava seguro quando foi encontrado. As informações sobre Stephen Philip Curtis não são confirmadas, mas há um Stephen Philip Curtis, nascido em 3 de março de 1977, que é a mesma data de nascimento que podemos ver na tela do anúncio. E nas descrições que encontrei na internet, relatava que ele tinha residência até 2007. E isso poderia significar duas coisas diferentes. Primeiro, ele desapareceu, foi encontrado e permaneceu seguro. Ou ele desapareceu e continua desaparecido e seu paradeiro permanece desconhecido. Pessoalmente, acho muito improvável que essas sejam duas pessoas diferentes, já que nasceram na mesma data exata. Quanto à ideia por trás desses anúncios, havia uma entrevista com um desenvolvedor inicial de fliperama chamado Dennis Cobo. Você se lembra de algo sobre as fotos digitalizadas de crianças desaparecidas em certos jogos de fliperamas sensíveis? E como o Sentias incluiu? E ele responde algo como Até agora, encontrei apenas em dois jogos, Minigolf e Stomping, que apresentavam essas imagens durante o jogo. Dennis diz que, perto do final da criação do jogo, ele lembrava que alguém, que ele não conseguia lembrar quem, sugeriu que fosse implantado o recurso de crianças desaparecidas. O parceiro da entrevista então sugere que o FBI pode ter solicitado isso. Mas Dennis responde que parece improvável que o FBI estivesse envolvido, mas que a Sentias, a empresa por trás do jogo, era uma empresa muito pequena e que faliu em 1988. Então é um tanto improvável que ele estivesse em contato com uma empresa tão pequena para solicitar isso. Além disso, se observarmos mais de perto as imagens, podemos ver que há uma outra empresa envolvida, a Hide and Seek Foundation. E basicamente, não há informações sobre essa empresa, então é necessário cavar muito fundo para encontrar algo substancial. Então, através do Wayback Machine, conseguimos encontrar uma revista de 1986. E há apenas uma página da revista dedicada à empresa. E nessa página, conseguimos ver que essa empresa usou indevidamente os fundos que recebeu através de doações. Após a investigação, eles foram retirados como afiliados pela Missing Children's Network, que é como se fosse uma empresa para regular companhias que exercem a função de divulgar imagens de pessoas desaparecidas. E, pessoalmente, acho mais plausível que, em vez do FBI entrar em contato com a Sentias Technologies, tenha sido a Hide and Seek Foundation, que estava usando seus fundos para promover seus anúncios de crianças desaparecidas em máquinas de fliperama. No entanto, isso é apenas especulação e permanece um mistério, assim como o paradeiro da maioria das crianças desses anúncios. Talvez você saiba o que aconteceu no dia 22 de novembro de 1963, já que esse dia foi um dos dias que entrou para a história com o assassinato do presidente John Kennedy, sendo um dos eventos mais controversos na história americana. Lee Harvey Oswald foi apontado como o único atirador responsável pela morte do presidente. Mas muitas conspirações rondam os eventos daquele dia. Um dos mistérios mais intrigantes é a identidade da chamada Senhora Babushka. A Senhora Babushka é um apelido dado a uma mulher desconhecida que estava presente durante o assassinato e capturou tudo com uma câmera. Ela foi chamada, assim, por causa do lenço na cabeça que ela usava, semelhante aos usados pelas mulheres russas idosas conhecidas como babushkas. A Senhora Babushka é uma figura misteriosa que intriga investigadores há décadas. Ela foi vista em filmes e fotos tiradas de vários ângulos, mas ninguém conseguiu identificar ela ou determinar o que ela estava fazendo lá. A Senhora Babushka foi vista tirando fotos e gravando os eventos do assassinato, tornando-se uma testemunha crucial. Mas seu filme ou câmera nunca foram encontrados. Alguns especulam que o governo confiscou sua câmera, mas não há evidências concretas para apoiar essa teoria. A Senhora Babushka estava de pé perto do Monte Gramado, no Plaza Dele, local onde muitas testemunhas afirmaram ter ouvido os tiros. Alguns acreditam que seu filme ou câmera poderiam conter evidências valiosas que poderiam lançar uma nova luz sobre o caso. Alguns acreditam que ela era uma agente do governo ou membro de uma organização secreta envolvida na operação toda. Uma mulher chamada Beverly Oliver afirmou ser a Babushka em 1970. Ela afirmou ter filmado tudo e entregado as fitas a dois homens que se diziam agentes do FBI. Suas alegações nunca foram comprovadas e não está claro se ela realmente era a Babushka das fotos e imagens. Apesar de inúmeras investigações e esforços para identificar, a Senhora Babushka continua sendo um mistério até hoje. Sua verdadeira identidade e propósitos são desconhecidos. E, embora não houve um desfecho, sua história continua a cativar muitas pessoas que ainda estão investigando esse caso. Nesse tópico, falaremos do caso do Travers Alexander, um caso onde teve uma série de imagens que foram tiradas apenas alguns minutos uma da outra. E enquanto a maioria parecia normal e retratava ali no chuveiro, uma se destaca. É uma foto dele olhando fixamente para a câmera, aparentemente sob grande angústia. E essa foi uma das últimas imagens de Travis. O caso de Travis Alexander é um dos casos mais arrepiantes e infames já ocorridos. E você provavelmente já ouviu falar sobre. Mas vamos falar sobre ele de forma mais detalhada. Travis Alexander era um empresário bem-sucedido e mormon devoto, vivendo em Mesa, no Arizona. Ele era bem querido e tinha um grande círculo de amigos e família. Em 2006, ele conheceu Jody Arias em uma conferência em Las Vegas. E o casal começou a namorar rapidamente. Seu relacionamento foi tumultuado, com muitos términos e reconciliações. Em 9 de junho de 2008, Travis foi encontrado morto em sua casa. Ele tinha sido brutalmente assassinado. Ele foi esfaqueado 27 vezes. A polícia lançou imediatamente uma investigação, e todos os indícios apontavam para Jody Arias, sua própria namorada. Inicialmente, Jody negou qualquer envolvimento, mas conforme as evidências se acumularam contra ela, ela mudou sua história. Eventualmente, ela alegou ter tirado a vida de Travis em legítima defesa, alegando que ele havia sido fisicamente e emocionalmente abusivo com ela. O julgamento de Jody Arias foi um circo midiático, com repórteres e câmeras de todo mundo invadindo a sala do tribunal. A acusação argumentou que Jody tirou a vida de Travis por conta de um excesso de ciúmes, depois que ele terminou com ela, apresentando evidências do comportamento de perseguição de Jody e ciúmes em relação a outras mulheres na vida de Travis. Já a defesa argumentou que Jody foi vítima de abuso nas mãos de Travis, apresentando evidências do suposto comportamento violento dele, e alegando que ele tinha um histórico de desvio sexual. A defesa também sugeriu que Travis tinha ligações com o cartel mexicano e que sua morte poderia ser relacionada com o seu envolvimento com eles. Após um longo julgamento, Jody Arias foi considerada culpada em 2013. O júri não conseguiu chegar a uma decisão unânime sobre a pena de morte, então Jody foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Inicialmente, ela afirmou que foi legítima defesa e que tirou a vida de Travis, mas ela deu uma história completamente diferente quando foi entrevistada enquanto estava na prisão. Nesse próximo caso, falaremos sobre um homem conhecido como Grizzly Man, ou também conhecido como Timothy. Ele nasceu em 29 de abril de 1957, em Long Island, em Nova York. E Timothy era um diretor de documentários sobre vida selvagem e também um especialista em ursos pardos, também conhecidos como ursos grizzly. Há um bom tempo, Tim havia enfrentado grandes problemas relacionados à droga e álcool, o que levou ele a ter vários encontros com a lei. Em uma dessas ocasiões, cansado de tudo isso sem poder fazer nada com sua vida, Tim decidiu visitar o Alasca em 1989. Cercado por toda aquela natureza e isolado da sociedade, Tim começou a se sentir melhor. Além disso, algo que chamou sua atenção foi observar os ursos pardos no santuário do rio McNeil. E assim que ele viu os ursos, ele se apaixonou por esses animais. A experiência foi tão intensa que Tim decidiu deixar para trás seus problemas. Seu novo objetivo seria dedicar sua vida inteira à defesa dos ursos grizzly. Porém, o que estava por trás dessa nobre causa? Bom, a verdade é que a maneira como Tim fazia isso e convivia com os ursos era extremamente arriscada. Em algumas ocasiões, Tim visitava esses santuários e vivia entre esses animais por semanas. Os ursos grizzly são animais muito fortes, não só selvagens, mas também em média em quase 3 metros de altura, podendo rasgar a pele com apenas um golpe. E se acharem que seu território está sendo ameaçado, rapidamente eles se tornam agressivos. Uma grande quantidade de especialistas, incluindo membros do próprio Serviço de Parques Nacionais, haviam criticado Tim por não respeitar as normas básicas de segurança. Além disso, durante os anos de 1994 a 2003, Tim violou múltiplas normas de segurança no parque. Por exemplo, às vezes ele guiava turistas sem ter uma licença apropriada, outras vezes armazenava comida de forma incorreta, o que era muito arriscado, já que os ursos grizzly têm um olfato muito desenvolvido. Mas nada disso era importável para Tim. Ele apenas queria passar tempo com esses animais, fotografar, documentar e aprender tudo o que pudesse. Pouco depois, em 2003, algo aconteceria. Durante a primeira metade do verão desse mesmo ano, Tim ficaria em uma área que ele chamava de Santuário Grizzly. Essa área ficava perto de Hollow Bay. Era um grande campo verde aberto, e todos os ursos grizzly daquela região eram tranquilos. Eles apenas vagavam por ali, dormiam a maior parte do tempo, e não eram agressivos com Tim. Então ele podia caminhar ao lado deles, gravar ou tirar fotos sem nenhum risco. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Alguns meses depois, o verão estava terminando. A cada ano, durante essa época, Tim deixava o Santuário Grizzly e se dirigia a uma área de bosque com muitas trilhas. Ali, ele podia se esconder entre a vegetação para que os ursos não o vissem. Os guardas florestais do local estavam sempre em alerta em relação a Tim, já que o que ele fazia ali era muito imprudente. Por exemplo, às vezes, Tim se aproximava dos filhotes desses ursos, e por algum motivo, os pais deles não faziam nada contra ele. Era como se Tim realmente fizesse parte deles. Mas dessa vez seria diferente. Ao longo do verão, Tim esteve sozinho, e no início de outubro, ele sempre costumava sair dali. Isso porque nesse mês, os ursos ficam mais agressivos, já que estão tentando comer o máximo de comida possível antes de hibernar. No entanto, Tim estava prestes a sair, mas de última hora, ele decidiu ficar mais uma semana. E para não ficar sozinho, ele teve a ideia de trazer sua namorada. Todos diziam que isso era uma má ideia, mas Tim dizia que não havia problema, já que ele conhecia esses animais melhor do que ninguém. Dias depois, Amy e Tim foram deixados por um piloto. Caminharam por alguns minutos, até montar um acampamento ao longo de uma trilha, sem nenhuma proteção. Os dias se passaram, e em 6 de outubro, uma semana depois, o piloto voltou para buscar eles. Ele olha para a colina, e pode ver o acampamento. Eles ainda não haviam empacotado seus pertences, não estavam na costa, não havia sinais deles por lugar nenhum. O piloto desce do avião, e sobe a colina em direção ao acampamento. Pensando que talvez eles tivessem perdido a noção do tempo, ou talvez não tivessem se lembrado que seriam buscados. Mas quando ele chega ao topo da colina, ele vê um enorme urso grizzly vagando como se estivesse protegendo algo. Na verdade, por um momento, parece que o urso realmente ia atacar ele. Mas antes que isso acontecesse, e com muito medo, o piloto corre de volta para o avião, e minutos depois, pede ajuda aos guardas florestais. Quando os guardas finalmente chegam e vão ao acampamento, percebem que Tim e Amy haviam falecido. Seus restos estavam espalhados por todos os lados. Estava claro que um ou mais ursos tinham atacado eles. No entanto, isso nem sequer foi a parte mais horrível desse descobrimento, porque momentos depois de terem matado o urso que estava rondando a área, e enquanto levávamos corpos e carregávamos pertences de Tim e Amy, os guardas florestais encontraram uma câmera de vídeo. E mais tarde, ao reproduzir o que havia nela, entenderam o que havia acontecido. Acontece que uma noite antes de o piloto chegar, ou seja, em 5 de outubro, o casal estava dormindo, quando um urso muito grande começou a atacar o acampamento no meio da escuridão. Imediatamente, um dos dois, não se sabe quem, ligou a câmera sem remover a tampa para capturar como foi o encontro do animal. No áudio, dá para ouvir os gritos de Tim sendo atacado pelo urso. Também dá para ouvir o som da chuva batendo na barraca. Mas de repente, dá para ouvir os gritos de desespero de Amy, que se encontra aterrorizada, gritando para seu namorado se fingir de morto. Em poucos segundos, os gritos de Tim param. Amy quer fugir e sair dali, mas está paralisada de medo. Depois de um tempo de gravação, dá para ouvir o urso retornar. E depois, os gritos se tornam piores. E no final, há apenas um completo silêncio. E essa é a última foto de Tim com Amy. Ela foi tirada assim que chegaram ao santuário, e momentos antes de montarem o acampamento. Eles parecem muito felizes, prestes a iniciar sua aventura. Mas o que eles não sabiam, é que nunca retornariam dela.